Pá, pá, pá. Pá, pá. Pablo! Pá, pá, pá. Leandro! Pá, pá, pá. Pedrinho! Nós somos assim, e essa primeira música a gente só vai dedicar pra uma amiga nossa chamada Júlia. Aí, dedica pra mim! ae, ae! É isso! Ae, ae! Ae! ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL